Bora pra São Paulo? Bora. Alê Oliveira chama, é isso, Alê? Direto e reto. Chamo. É isso aí, você falou vem embora pra São Paulo, já até imaginei você trocando o Rio de Janeiro pro São Paulo, nesse dia chuvoso que tá aqui em São Paulo, um frio danado, acho que você não ia gostar não, você que gosta de praia. Ó, falar do Corinthians agora, tá? O Corinthians joga na quarta-feira contra o Atlético Mineiro, jogo com transmissão do Premier Futebol Clube às 9 horas da noite. O Corinthians deu uma animada nessa história do G4 virar G6, né, o Brasil ganha mais duas vagas do Libertadores, pode até virar G7 se alguém da frente aí, né, que está nesse pelotão da frente do Corinthians, for campeão da Copa do Brasil, pode virar até um G7, o Corinthians hoje é o sétimo colocado. Isso animou os corintianos pra próxima rodada e pra sequência do Campeonato Brasileiro. Aqui no centro de treinamento do Corinthians, uma manhã com muita chuva, mas nem por isso o time deixou de trabalhar e trabalhou pesado, já que os últimos momentos do Corinthians no Campeonato Brasileiro não vem agradando em nada, nem a torcida, nem a direção, nem os jogadores. E quarta-feira o Corinthians tem uma pedreira pela frente. Nada mais, nada menos que o Atlético Mineiro, que ainda sonha com o título e briga pelo título desse brasileirão. É quarta-feira na arena, em casa, e aí aparece a notícia que o Campeonato Brasileiro não tem mais G4, mas tem G6, e o Corinthians hoje é o sétimo colocado. Ou seja, ele com mais um ponto estaria no G6 e sabe que está dentro dessa briga. Dois jogadores falaram aqui hoje, o Marloni e também o Guilherme Arana. E o Guilherme Arana, ele foi muito otimista em relação a esse G6. Veja e ouça o que disse o lateral corintiano. A gente tem que pensar alto, a gente sabe que tem muitas equipes com qualidade, sabe que o Campeonato Brasileiro varia muito, como ele falou, o Lanterna ganha do líder, e assim vai. Então, acho que a gente tem que sonhar alto, a gente conseguir uma vantagem teoricamente boa contra o Cruzeiro, que é uma grande equipe na Copa do Brasil. Mas eu tenho certeza que, como eu falei anteriormente, com muitas conversas, encaixar o que está faltando, vamos buscar esse G6 no Brasileiro e se classificar para Libertadores. O Corinthians de olho no G6 e também ainda vivo na Copa do Brasil, sempre vale lembrar. Jogou a primeira partida contra o Cruzeiro, venceu 2x1, portanto são duas frentes em busca dessa nova Libertadores, que vem aí no ano que vem, uma Libertadores maior e com esse abençoado G6, uma espécie de presente de Natal para vários clubes nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Marco Aurélio Souza, para o Sport TV. Valeu, Marco. Obrigado pelas informações do Corinthians. Ganha mais emoção no Campeonato Brasileiro, a briga aumenta, mais clubes estão na briga para Libertadores.